Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje eu vou fazer um vídeo de Pokémon GO pessoal, sobre CP, Combat Points, pontos de batalha Sobre a ferramenta de como calcular e algumas calculadoras também para o pessoal que quer fazer um pouco mais competitivo Mas antes eu peço para que vocês vão lá no youtube.com.br e se inscrevam no meu canal se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia E também vá lá no facebook se você tiver interesse em comprar nossas camisetas Então aí o Stick to Mystic e o Valor na cor azul, verde e vermelho, opa, verde e vermelho não, amarelo e vermelho E também nas cores pretas com o símbolo de cada time e também na cor branca pessoal Então tá aí nossos modelos de camiseta, como que vocês vão adquirir? Vocês vão lá no facebook.com.br canal Arena Nerd E vão mandar uma mensagem falando, ó, eu vi no canal o Gudu Oficial e eu gostaria de comprar a camiseta do meu time Qual é o valor, qual é o tamanho que vocês têm, vocês entregam, qual é o tipo de pagamento, certo? É só mandar por lá, o pessoal vai atender vocês, é bem tranquilo, beleza? Bom galera, vamos iniciar aqui o vídeo falando sobre os cálculos que tem Que são bem, aqui algumas fórmulas, né? São bem complicados de estar entendendo Sobre o Combat Points e como vocês vão conseguir fazer ele, calculando ele da maneira correta, tá? Lembrando que se vocês quiserem calcular e desenvolver a calculadora particular de vocês Vocês anotem aí este endereço, né? No vídeo, manualmente, agora vocês estão conseguindo ver melhor Peço que vocês anotem aí, né? Ou eu vou deixar linkado aí também na descrição do vídeo, tá? Bom galera, o CP, pra quem não sabe, ele gasta muito Stardust, pessoal Sério, ele gasta muito Stardust e também vai acabar gastando suas candies Pra você upar o poder de combate do seu personagem Também tem um pareio, porque você vai, eu vou falar ainda nesse vídeo Mas eu vou falar também sobre os individual valores Ou os valores individuais, a taxa, se vale a pena ou não o investimento Porque o pessoal fala assim, ah cara, quanto mais level alto tem meu avatar Mais pokémon forte eu encontro no jogo Sim, porque existe um multiplicador, galera, de CP Que quanto mais alto você vai encontrar pokémon mais forte Mas Não é ruim você investir neles Só que será que vale a pena vocês investirem neles no level 15, no level 10 Bom, eu acho que o jogo vai até level 40 Né? Pro avatar Então vocês precisam realmente esperar aí E pegar um pokémon pra upar Utilizando essas calculadoras Aqueles pokémon que vocês acham que são fortes Etc, etc Bom, eu vou começar aqui por este site Depois eu vou falar pelo outro Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo As duas calculadoras pra vocês tirarem prova real E etc E vou mostrar pra vocês aqui Uma pequena falha dessa calculadora, dessa ferramenta Nesse caso aqui eu vou usar o PID como exemplo E vou também mostrar aqui Suponhamos que eu esteja aqui Né? Vamos começar desde o começo Falando sobre o poder de combate Dos pokémons em Pokémon GO Se você tá level 10, galera Qual que é o máximo Se você pegar um PID Qual que é o máximo de poder de combate Que esse PID aí pode chegar Ele pode chegar a 223 Certo? Mas será que esse pokémon aqui Ele é forte Com 223? Bom, a gente pode descobrir aqui Com essa primeira calculadora, né? Ele indica que vai gastar 1300 Stardusts E dois Candies Né? Pra evoluir ele Mas no passo 3 aqui Eu tenho aqui Né? Pra regular aqui E vamos supor que ele tem 210 aqui De CP E que ele tem aqui Vamos fazer um pokémon forte aqui Pra enganar a calculadora E 40 de vida Tá? 40 aqui de vida Porque o jogo Ele... O jogo vai te dar os dados Então você vai pegar os dados do jogo E vai vir aqui e vai recopilar Então esses dados que eu tô colocando aqui São dados imaginários, tá? Vou lá em Rate My Pokémon Ele vai me dizer aqui Que o IV dele Foi 9 O máximo que o pokémon pode ter É 15, galera Então quanto mais perto de 15 Melhor pra você Certo? Então, beleza Esse pokémon aqui Eu recomendo que vocês Invistam em pokémons de 10 a 12 Ou é claro De 12 a 15 De IV Mas é bem difícil de achar Esse tipo de pokémon Certo? Então, beleza Mas, Gudu Se eu achar esse mesmo pokémon E eu tiver level 40 Tá? Vamos ser bem hardcore Aqui, level 40 Tá? Será que ele vai interferir No Rate lá? Bom Vamos ver aqui Se ele vai interferir, né? A vida aqui não mexeu Tá 220 ainda Vamos ver aqui Se mexeu alguma coisa Não Então vamos lá em Rate My Pokémon Ó, não mexeu em nada Ok? Agora, se eu tiver um pokémon Um Pidge Tá? Com 220 ainda O que eu recomendo Para vocês usarem Essa calculadora aqui E tirarem a prova real Na outra Tá? Vamos vir aqui para a outra Vamos colocar lá um Pidge Com 220 de CP Com a vida dele aqui 40 Né? 220 Aqui vai ser 40 E quantas Stardust Aqui ele usou lá? 1300 Tá? Vamos aqui 1300 Eu não usei PowerEd Ou seja, eu peguei Esse selvagem Porque se eu colocar aqui Que eu usei PowerEd Ele vai diminuir Minha taxa dele ser um pokémon Forte Então aqui tem todas as taxas De se o pokémon vai vir Bom Perfeito Ou não Com IV mais perto do 15 Certo? Então tem isso mesmo Ok? Então por isso que Digamos que eu teria que tirar A prova real aqui Por quê? Porque Nessa calculadora aqui Se eu pegar um Pidge E colocar 220 Como o primeiro Aqui ó Vamos colocar aqui 220 Como o primeiro CP Aqui ó Esse da frente aqui Tá? Ó 220 Exato 220 Tá? Se eu peguei um pokémon assim 220 Mas é claro que ele vai ter mais HP Então ele já não tem 42 de vida E já aumentou aqui o Stardust Certo? Então por isso que é bom Vocês tomarem cuidado Quando vocês usarem essa calculadora Então eu vou colocar Vou deixar a vida dele aqui Né? Quem vai dar o status é o jogo Mas vamos Vamos fazer a ideia fake aqui ó 220 Tá? Ou seja 220 e tal Eu tô aqui Fracote level 40 Né? Vou deixar essa vida aqui Vamos lá Hate my pokémon Pô cara Esse pokémon aqui é uma porcaria Tá vendo? Ele veio com 2 Pô Gudum Mas você que fez falcatura Porque você modificou lá Ele veio com 220 Você Né? Modificou os status Bom, aí a gente vai lá Retira a prova real aqui Só mexendo na Stardust E com 43 de vida Tira o powerhead aqui Né? Deixa no Vamos lá Cara Tá aí ó Duas possibilidades Se você pegou ele Com essa quantidade de HP E com essa quantidade de Dust Por isso que você tem que ficar Bem atento a isso Aqui tanto numa calculadora Quanto a outra A quantidade de Stardust É o fator fundamental Pra vocês saberem Se você vai colocar 220 aqui no começo Ou O mais perto de 220 Aqui no final Tá vendo aqui ó A Stardust já mudou Então cara Tomem muito cuidado com isso Ah Gudum Então compensa usar essa primeira aqui Porque essa primeira aqui Ela é mais exata Cara Fica a teu critério Porque Essa primeira Não tem a questão do level Entendeu? O máximo que você pode deixar O Pidgey Ou não Tá vendo aqui ó Ó 223 Beleza ó Se o teu Pokémon for level Beleza Level 11 Level 10 Aí ó Beleza Você tá lá Level 10 Pegou esse Pidgey aqui 1300 Tá com 220 Né 40 De vida Aí vamos lá No Rate My Pokémon Opa Esse Pokémon aqui Vai ser um Pokémon Que vale a pena sim Investir Porque vai ter 9 Aqui de IV Ah Gudum Mas E se eu tiver aí 223 Vamos lá de novo Ele continua com os mesmos 9 De IV Tão vendo aqui ó Então Isso daqui é um fator bem Interessante Ah Gudum Mas ele se ele tiver 42 de HP Agora Mudou Ou seja O Individual Values Ele só porque eu aumentei A vida dele Já mudou pra 13 Então Vocês tem que ver Essa relação de poder E também A quantidade de vida Aqui no terceiro passo Não se esqueçam disso Aí vocês Utilizam as duas Ah Gudum Mas é muito lento Cara Quando você começar A querer ficar competitivo E saber se você tem Um Pokémon Forte Que vale a pena Investir Teus Stardust E teus Candies Cara Aí vai ficar A seu critério Ah mas agora Eu tô level 30 E eu peguei Esse Pidgey aqui Mas ele é muito fraco Cara Sabe Tipo Peguei um Pidgey lá Vamos ver aqui ó O Pidgey O máximo que ele pode chegar Aqui ó 597 Né Então reze Pra você ter um Pokéball Aqui Que esteja próximo De tudo aqui Por que? Porque você vai ter que ver Quantos Stardust Ele gasta Né Que nem ó Eu tenho lá um Pokémon Um Pidgey de 500 Tá então vamos colocar aqui 500 Só que o Stardust dele Ele não é 4 mil Putz cara É 500 Quanto de Stardust Ele gasta Aí você vai aumentando aqui ó Ah ele gasta 5 mil De Stardust Então ele tem 500 De CP Você vai colocar aqui ó 500 De CP Né Você vai ver Você vai ver a HP dele Vamos ver Sei lá Tem 60 65 de HP Vai no Rate Pokémon Aí você vai ver que ele é 45% perfeito Ou seja Putz cara Só que o IV dele é 10 ó Tá vendo? O IV dele é bom É bacana Certo? Então vai depender muito Se você vai querer investir nele Ou não Realmente vai ficar muito Até o critério Ah Gudo Mas eu queria um Pokémon Que fosse 500 E sei lá Vamos colocar aqui ó 577 Daí você vai clicar lá de novo Aí você vai ver Porra Olha só Deu 10 ainda O ataque Mais defesa E não sei o que Mas agora ele é 93% Então vai muito da tua sorte Sério Vai muito da tua sorte Você investir ou não E tome cuidado Que o fator Que mexe aqui São as Stardusts Entendeu? Ah mas isso é mentira Cara não tô mentindo Vamos lá de novo Vamos lá tirar a prova real lá É 557 Acho que era isso né Quanto que tinha de HP? 577 577 Ele tinha 65 de HP E quantas Stardusts eles usam? 5.000 Stardusts 5.000 Stardusts Vamos lá Encontre os IVs Os IVs Ó não encontrou Por que será? 65 de vida 557 Talvez Porque esse Pokémon Na outra calculadora Não funcione 65 577 Ó Stardusts realmente Ele deu algum bug aqui Na outra calculadora Pra tirar a prova real Né? E não deu pra tirar a prova real Ó vamos ver Powerhead Será? É infelizmente Aqui ele não tá aceitando Não sei por que galera Sinto muito Se ele não está Aceitando É só 4.000 e pouco Mas aí ele não deixa 573 580 É ele não tá aceitando Pessoal Então infelizmente Eu não tenho muito o que fazer Tá? Sério Eu não tenho Aqui nessa calculadora Diz Que ele vai ser um Pokémon forte Mas nessa outra aqui Infelizmente Ele não tá encontrando PID com 577 Vamos pôr 575 Opa Stardusts lá Lá no site Diz que custa 5.000 Por isso que é importante Você ter os dados De dentro do jogo Aqui como eu tô inventando Talvez não tenha dado certo Tá bom? Mas eu acho que o vídeo Já ficou muito grande Era isso que eu queria Mostrar pra vocês hoje Então Se você gostou Curta Compartilhe esse vídeo Porque é muito importante As pessoas saberem Como calcular E utilizar essas ferramentas Da maneira correta Certo? Eu vou deixar os links aí Né? Dos dois sites E também Se vocês quiserem As fórmulas Eu vou deixar aí Depois vocês vejam Como é que funciona aí Os multiplicador Porque cara É fórmula pra caramba Sério É muita fórmula Então É isso Não se esqueçam de curtir Compartilhar o vídeo E agora Vamos ver aqui Qual que é o máximo Que você poderia Encontrar aí É Um Pokémon aí Vamos ver aí O Mewtwo Mas eu já tenho a imagem aqui Então o Mewtwo Ele poderia chegar Aí Imagine você com O Mewtwo Você vai gastar Muita Muita Candy Muito Stardust Né? Deixa eu clicar aqui Vamos pegar ele lá Mewtwo Você tá lá Level Hardcore Vamos ver Cara 4 candies Mas você quer deixar ele Super fodão Assim Você quer deixar ele No level 40 Você vai gastar aí 10 mil Stardusts E 15 candies E 15 candies Só pra Mas imagina se você pega Um Mewtwo Que tem 3.600 Né? Cara São 400 pontos E vale lembrar também Que não tem problema Se você batalhar Contra um personagem Que tem 400 pontos Mais forte Que você Não tem problema mesmo Porém Vocês tem que ver O que vale a pena Investir ou não E deixar sempre Próximo Utilizando Falar Ah cara Esse daqui Ele é fortão Então eu vou investir nele Porque ele tá forte Aí vocês vão lá E favoritem Né? Tem uma abinha no Pokémon GO Pra vocês favoritarem O Pokémon de vocês Tá? Então eu vou entrar aqui No jogo agora Pra mostrar pra vocês Se eu tenho algum Pokémon Que seria considerado Forte ou não Né? Vamos mostrar aqui Vamos ver O que rola Né? Rola, rola, rola Vamos ver Vamos ver Tá carregando o game Ele ainda Então Paciência Só pra mostrar aqui Bacaninha pra vocês Tá carregando aí O jogo Vamos ver aí Beleza Vamos ver aí Se eu tenho Pokémon aí Vamos pegar aqui O Pokémon meu Mais forte Né? Só pra ver se ele é bom Ó lá Vamos pegar esse Snorlax gordo aqui Né? Tirar a prova real Né? Vamos primeiro utilizar aqui Essa ferramenta aqui Ó Que é mais rápida Snorlax Beleza Aí ele tem 1377 1372 Ele tem 172 De vida Galerinha E quantas Stardust? 1900 Eu nunca dei Powerhead nele Não sei Mas vamos ver Se os IVs dele Ó Olha Ele é 64% Né? Então aqui Ele pode ser Aqui ó Tem esse ataque Bah, estamina Blá, blá, blá Né? Aqui Não vai ter os IVs Né? Não mostra Mas vamos lá Agora no outro site Rapidão lá Vamos achar o Snorlax aqui Eu sou um treinador aí Que eu tô level Deixa eu ver meu level Level 21 Vamos voltar no Snorlax lá Tô level 21 Então vamos colocar aqui rapidão Pra não ficar o vídeo muito grande Level 21 Meu Snorlax tem 1300 Né? 1372 Então aqui ó Sempre colocando um valor aqui galera Pro final Tá? Senão depois você vai ver que vai ficar muito Muito fraco Né? Porque se eu colocar aqui ó 1372 Pra baixo ó Se eu colocar aqui ó Ele vai ficar desproporcional Porque ele vai ter uma HP ó Diferente Percebam? Né? Ah vocês não tão vendo aqui na calculadora Que o que eu estou mexendo Foi mal galera Desculpa aí Vocês percebem aqui ó Né? Eu já tava calculando Tá aqui ó Meu Snorlax Tá? Desculpa aí galera Eu pensei que eu estava mostrando essa tela pra vocês Peço desculpa Mas o que que acontece Ah Vocês percebem aí Que só dá 4 4 possíveis divisas de combinação Para ele ser perfeito Né? Que seriam esses Levels aqui E a perfeição máxima aqui 12 de ataque A defesa 14 Etc E etc Se ele ganha em ataque Ele perde em defesa Então o que que acontece Ah Sumiu a tela Então assim Se eu for por essa calculadora aqui ó Eu tenho que ver Que o Stardust dele tá errado Então ele realmente É aqui ó Né? Só que dentro Do possível Tá? 1.300 Cadê ó Cadê, cadê, cadê Ó Aqui tem até a bandeirinha 1.372 1.378 Ah Por que que eu não faço assim Cara? Tipo né Por que que eu não deixo ele Dentro de um range aqui ó Maior Porque O máximo que eu poderia Deixar ele aqui ó Não dá Por causa da vida ó 1.000 Ó A vida ó Aqui daria ó Então talvez ele estaria dentro disso daqui ó Eu não sei Certo? Por essa calculadora aqui Infelizmente eu não sei Tá? Então tem 172 Esse daqui é a média ó 1.300 Aqui tá certinho Beleza Aqui tá as Stardust Porque se eu Bindar pra cá Ele some com a vida Então não tem como Colocar 172 de vida Não dá ó Porque o mínimo é 173 Então o fator De modificação aqui É a questão da vida 1.320 1.372 3.372 Certo? Com essa base de dados aqui ó É difícil de fazer? É Mas ó Ele tem 72% de ser Ó O IV dele É 3 cara Então Ah Gudu Você pegou esse Pokémon aí Pois é pessoal Infelizmente ele não é um Pokémon forte Mas E se eu fizer aquela Aquela Falca? Qual Falca Gudu? Bom Lembra que eu dava pra diminuir aqui ó Eu poderia ter deixado ele aqui ó Mas ele não ficaria em cima ó Tão vendo ó De novo O fator que eu falei pra vocês ó 1.372 ó 1.372 Opa Aqui ó Aqui tá dentro ó 1.378 Ele tem 1.300 Ó 1.900 Stardust Pra Pra upar ele 172 de vida Ele tem 1.70 1.200 Nossa eu esqueço cara 1.300 1.372 Tá? E agora eu dou um rate Ó lá Já aumentou pra 8 Então esse Pokémon ele tem chances de ser 8 né De IV Sim galera Tá aí ó Pra vocês verem Então isso eu achei muito bacana Muito interessante Tá? Essa questão aí E vocês acham sempre uma média Porque senão vocês vão ficar É Que nem os malucos Igual eu por exemplo Mas é sempre interessante vocês colocarem esse 1.300 aqui O mais próximo pra cá Igual acontece aqui ó Ele tem 4 chances dele ser Ele tem 4 combinações de IV Só Né? Que daria A perfeição dele aqui Eu torço pra que ele seja esse daqui né Que nem aqui mostra A questão de eu dar o rate nele aqui ó Aqui já diz ó Que o ataque é defesa Ele tem 31 E tem 30 E o IV dele tá baixo Então eu particularmente não irei investir Nesse daqui Vou tentar pegar um outro Snorlax Certo? Porque aqui também não mostra se eu deixei É... Alto ou não Mas a questão da vida dele aqui ó É que a vida dele está baixa Certo? Pra essa questão aqui Entendeu? O 172 é uma vida baixa Como vocês estão vendo Aqui Certo? E gastar 1.900 Pra upar ele aqui Ele poderia ficar aqui Com mais Com mais aqui Ficaria... Aumentaria a vida dele também Né? 1.300 A 1.700 Quanto mais eu vou aumentando Mais a IV eu vou perdendo Certo? Ah, mas por que você não deixa menor Porque cara Ele vai perder Então esse daqui é o limite Que eu encontro Certo? Então é isso galera Agora realmente Fui Então é isso galera Então é isso galera